Quem passa por Atalanta já sabe da novidade, a construção da pracinha central tão aguardada pela população que em breve sairá do papel. Exatamente, essa pracinha é um sonho da comunidade, que a gente com apoio dos vereadores, apoio da comunidade, apoio do CDL, a gente conseguiu adquirir com recursos próprios e agora estamos finalizando o projeto para iniciarmos a nossa instalação da nossa praça, tão esperada, com banheiro público, com um visual bonito para o nosso município, que a nossa comunidade merece um sonho a ser realizado com a aquisição desse terreno e também a produção da nossa pracinha. Além de embelezar a cidade, a praça central também vai contar com um amplo espaço para lazer. A gente também tem um objetivo de fazer a parte de lazer para as nossas crianças, para a nossa comunidade, para no final da tarde sentar num ambiente bonito, tomar um chimarrão, conversar e dialogar com todas as pessoas que muitas vezes procuram a pracinha para descansar e usufruir dela. E quem sai ganhando é a população de Atalanta, que muito esperou por esta praça. E com isso a população é que vai ter esse privilégio de ter uma pracinha com o apoio de todos que torcem que fazemos essa praça bonita do nosso município.